Estamos a assistir membros da Frulimo que andam a se empurrar por casa de mulheres. Alguém vai à casa do outro, arranca a mulher do outro, vai esconder. Há duas semanas, acompanhamos com tristeza um episódio triste que desaguou na esquadra de triunfo, porque o famoso empresário acabou descobrindo que foi escondida a sua mulher, que foi roubada por um deputado, que é presidente de uma associação de empresários. Quer dizer, a questão foi discutida em plena rua, a população assistiu, a própria polícia abriu autos. Onde está o partido a que pertencem estas pessoas que se comportam mal nesta sociedade, que estão a ser mau exemplo? Portanto, eu queria apelar, sinceramente, que o secretário-geral da Frulimo tenha tempo para educar os militantes do seu partido, que haja vergonha no seio do partido. Há coisas que não são aconselháveis para pessoas deste nível que o façam, incluindo o próprio MDM, que eduque o seu candidato às presidenciais para se conforme com a lei. Não há de estar em todas. Presidente do partido, deputado, candidato a isto, candidato àquilo, vice-editor da universidade. Quais as vergonhas? Fazer um contrato com a casa do Estado, alugar, pegar dinheiro e meter no bolso, do que pagar o que deve ao Estado. Isto é autêntica.